O nosso tema de hoje pessoal, preste bem atenção, uma pessoa tem uma proposta incrível e vai transformar a sua vida, tá? Eu vou revelar para vocês quem é essa pessoa com a letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Uma pessoa vai te fazer uma proposta, tá? É uma proposta incrível, que vai fazer uma diferença absurda na sua vida, tá bom? Eu vou revelar para você o nome, a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Então você tem que mentalizar alguém que você acha que pode ser essa pessoa, tá? Eu vou revelar para você a primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Você adapte a sua situação, mesmo que não saia o nome da pessoa que você acredita que é, tá? Isso não quer dizer que a tiragem não seja para você. E também eu tenho uma promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá? E agora com uma novidade, você faz as perguntas via áudio, para ficar mais fácil, tá bom? Chama o WhatsApp, vale a pena, e também temos a consulta completa, tá bom? Para mais detalhes é só chamar o WhatsApp, que está aí na tela do vídeo, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Uma pessoa tem uma proposta incrível, que vai transformar a sua vida em três dias. Vamos descobrir a letra do nome inicial, ou do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal rosa, opção 3 é o cristal azul. Vamos dar início à tiragem para quem escolheu o cristal da cor amarela. Coloque nos comentários, tá? A numeração 708, para você ativar a prosperidade na sua vida amorosa e na sua vida financeira. Energia da mesa hoje é da pombogira cigana, tá bom? Vamos descobrir quem é essa pessoa que tem uma proposta para você? É uma proposta incrível, que vai transformar a sua vida, chega para você em três dias. Basta você acreditar na espiritualidade. Iniciamos aqui com a carta 6 de Paus, pessoal. 6 de Paus fala que essa pessoa é uma pessoa que se afastou de você, tá? Pela mente, essa pessoa se afastou de você. Pela mente, estava de cabeça feita ou estava com algum tipo de perturbação na cabeça, com o que fez essa pessoa tomar, sim, essa atitude. Mas já tem uma energia de arrependimento aqui, tá, pessoal? Bem forte, por sinal. É uma pessoa que se afastou de você, mas essa pessoa ainda acredita que pode reparar a situação de vocês. Ou seja, essa pessoa ainda acredita, tá, que pode resgatar a história de vocês, independente do que possa ter acontecido. É uma pessoa que está em transição, essa pessoa buscou orientação, alguém está conversando com essa pessoa, ou até mesmo essa pessoa buscou ajuda espiritual, aonde descobriu realmente o que quer, o que deseja. E hoje essa pessoa vibra uma energia muito forte na sua intenção, tá? Essa pessoa hoje está mais espiritualizada, tá? Então essa pessoa hoje sabe o que quer. Na carta seis de paus, é falado que você vai realizar um desejo, tá? Você vai conquistar uma coisa que você deseja. Pode ser essa pessoa que você tanto quer, ou pode ser alguma coisa na área profissional, na área material também, tá? Aí você vibra a sua energia. Mas aqui fala que vem vitórias nos seus caminhos, vem uma notícia favorável, uma notícia que você está esperando, tá? Essa pessoa, a energia dela, vai fazer com que você consiga algumas outras coisas. Por que isso, gente? Porque essa pessoa que vai transformar a sua vida de uma forma, que vai te fazer uma proposta, não necessariamente, pode ser que seja alguém que você teve um relacionamento, pode ser alguém que vem te oferecendo uma proposta. Não é só na área profissional, não é só na área amorosa, pode ser em qualquer área, tá? Essa pessoa vem trazendo pra você essa proposta, e vem vitórias no seu caminho pra você realizar uma coisa que você quer. Pra cada pessoa é uma situação que são várias energias, tá? Mas o importante é que aqui fala que você vai conquistar uma coisa que você deseja, uma coisa que você vem lutando muito tempo pra conseguir. Pode ser o amor do passado, pode ser o amor do futuro, pode ser na área profissional, pode ser a compra de um bem, de um carro, de uma casa, cada casa é um caso. Falo pra você aí, notícias que vão te trazer alegria chegando, tá? A espiritualidade trazendo pra você alegria, esperança, notícias frescas, boas notícias chegando aonde vai fazer com que você fique muito feliz em até três dias, tá? Eu vejo uma energia muito forte chegando nos seus caminhos de alegria. Então, coloca nos comentários o número 708 aí, tá? Coloca pra você ativar essa energia. Bom, como eu estou falando pra vocês aí, eu vejo que você estava com medo de perder uma situação ou de não conseguir, tá? Assumir uma responsabilidade ou medo, algum tipo de medo você estava? Medo de ficar sozinho? Medo de ficar sozinho? Medo de não conseguir pagar alguma coisa? Bom, aqui a espiritualidade fala que não precisa ter esse medo, está vindo pra você vitória, vitória. A espiritualidade fala que você vai ter que escolher uma direção e seguir, mas você vai ter vitória, tá bom? Triunfo glorioso chegando pra você. A espiritualidade está trazendo pra você um acalanto, uma mensagem para você vibrar uma energia que possa, sim, te positivar ainda mais. Por quê? Seja lá o que você estiver passando, sua vida vai dar uma guinada. Sua vida vai dar aí uma volta muito grande, uma melhora muito grande. Então, na carta cinco de espadas aqui fala, pra você não ter medo, acredite, acredita até o último momento. Por quê? Vêm energias boas, vêm mensagens positivas. Seja qual for o seu problema, qual for a sua dificuldade, a espiritualidade, através da pombogira cigana, está falando pra você acreditar. Acreditar. Falo pra você, notícias chegando que vão te trazer alegrias, felicidades. Vêm momentos aí de inícios e reinícios. Inícios de namoro, início de relacionamento, início no emprego novo, início de trabalho, cartas de início. Dez de copas, final feliz do amor. Pra você que está longe da pessoa que você gosta, vai ter um acerto. Pra você que quer recuperar sua família, vai ter essa recuperação. Pra você que quer um novo amor, vai ter esse novo amor. Não demora, gente. A energia está muito boa. E pra você que está conhecendo alguém, essa amizade vai virar relacionamento, sim. A carta dez de copas é uma carta maravilhosa, que fala do final feliz no amor. Ou seja lá qual for a sua situação. Na área amorosa, vai ter essa resolução. Eu vejo você tendo vitórias na área amorosa. Eu vejo você muito feliz nos próximos dias. Muitos de vocês vão reencontrar uma pessoa que você já teve relacionamento, ou até mesmo uma pessoa que você não teve. Ou reencontro de almas pra algumas pessoas. Mas vai haver plenitude, alegrias, tá? Vem uma conquista de uma grande felicidade na sua vida. A espiritualidade está dizendo que você vai realizar o seu sonho também na vida amorosa. Se você aceita o que está sendo falado, coloque o número 708 nos comentários. Ativa essa energia da lei da atração. Ativa essa energia aí de prosperidade e amor nos seus caminhos. Salve Pombogira Cigana. Que a Pombogira Cigana abençoe cada um que está vendo esse vídeo. Vamos descobrir a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz pra cá a energia dessa pessoa. Mentaliza. Uma pessoa tem uma proposta incrível que vai transformar a sua vida em até três dias. Vibra a energia dessa pessoa. Feche os seus olhos. Vamos ver aqui juntinhos. Vamos descobrir. Vou tirar cinco cartas. Uma dessas cinco cartas é a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra U. Temos a letra K. Temos a letra L. Temos a letra C. E temos a letra P. Olha as cartas que estão na mesa. Uma dessas letras pertence ao nome, do sobrenome, do apelido ou até mesmo letra do nome da pessoa. Que vai te fazer uma proposta incrível e que vai transformar a sua vida. Salve a espiritualidade. Salve o povo cigano. Coloque 708 nos comentários e ative essa energia se você acredita na espiritualidade, tá bom? Essa foi a opção do cristal amarelo. Eu sou o cigano Igor. Fala pra mim quem é você nos comentários aí. Quero lembrar vocês da promoção aonde eu, o cigano Igor, com o meu dom cigano, respondo cinco perguntas, tá? Pelo WhatsApp. A resposta você vai fazer via áudio. Você vai mandar o seu áudio fazendo as suas perguntas, tá? E a resposta também via áudio ou via gravação de vídeo. Só chamar no WhatsApp de segunda a sexta, de segunda a sábado, das nove horas às dezoito horas, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor rosa, pessoal. Uma pessoa tem uma proposta incrível que vai transformar a sua vida em três dias. Eu vou te falar aqui agora o que vai acontecer. As iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa. Meus amigos, minhas amigas, o baralho cigano responde agora pra você. Energia da mesa da pombogira cigana, hein? Coloque nos comentários o número 708. Ativa a energia da prosperidade, do amor nos seus caminhos aí. Iniciamos com oito de paus. Oito de paus fala simplesmente o seguinte. Você, presta atenção, hein? Você vai receber uma mensagem de alguém que está distante de você. Uma pessoa vai te mandar uma mensagem. E com rapidez. Essa pessoa que você está esperando vai te mandar uma mensagem, tá? Eu vejo movimentações. Eu vejo... Tudo estava muito parado. Eu vejo as coisas se movimentando. A pessoa tendo atitude, tá? A pessoa tendo confiança. E sim, mostrando pra você que mudou de opinião. Uma pessoa vai te mostrar que mudou de opinião. E vai trazer uma transformação forte pra você, tá? Aonde você vai ter uma realização pessoal. Eu vejo você num período de muito, muito sensibilidade. Eu vejo você mais atraente, tá? Eu vejo você realizando aí desejos na área sexual. Eu vejo você realizando desejos amorosos aí. Em poucos dias, tá? Falo pra você. Sua vida vai dar aí uma boa movimentada nos próximos dias, tá? A espiritualidade está mandando te dizer isso. Falo pra você também, sem medo nenhum de errar. Na carta 7 de Paulo, posso falar pra você o seguinte. A espiritualidade está dizendo que tem alguém nesse exato momento tomando uma decisão, tomando decisão, tomando coragem. Essa pessoa vai te se corresponder com você e vai te surpreender. Eu vejo uma pessoa tomando decisão. Essa pessoa hoje sabe o que quer, tá? Essa pessoa buscou sabedoria e já planeja te surpreender. E não demora. Em até três dias, muitos de vocês vão ter respostas dessa energia que eu estou falando pra você. Eu vejo essa pessoa te fazendo algum tipo de proposta, tá? Em até três dias, tá bom? Pra maioria das energias. Falo pra você. Vem essa notícia que vai te oferecer uma estabilidade. Essa pessoa mostrando uma paixão por você e querendo uma reconciliação. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vem tomando uma decisão de demonstrar pra você que deseja ter alguma coisa com você. O fato é, movimentação vai ter e essa pessoa se reaproxima de você. Vejo vocês tendo uma conversa. E depois dessa conversa franca, essa pessoa é comemorando uma vitória com você, assim como você vai comemorar essa vitória com a pessoa. O importante dessa mensagem aqui é que está chegando na sua vida essa vitória em até três dias, tá? E essa pessoa, gente, vai agir com rapidez, tá? Essa pessoa já sabe o que deseja, já sabe o que quer, e você vai ter essa surpresa aí, tá? E muitos de vocês vêm esperando isso há muito tempo. Eu vejo uma estabilidade chegando, eu vejo essa pessoa trazendo pra você uma estrutura, te apoiando em determinadas situações que você não tinha apoio de ninguém. Vai ser uma conquista máxima que você vai ter. Por que eu falo isso? Muitos de vocês vêm lutando por um amor há muito tempo, ou vêm tentando esquecer alguém no passado há muito tempo e não conseguem. Essa pessoa, e vocês estão muito ligados ainda, tá? E pra você que está sozinho há muito tempo, ou sozinho há muito tempo, vem essa estabilidade de uma pessoa que você conhece ou de uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você não teve nada. Você que está solteira ou solteira, essa pessoa vai se comunicar com você, tá? E vai te fazer uma proposta. O importante aqui é o seguinte, aqui fala de amor e fala que vocês vão ter surpresas no lado amoroso, tá bom? No lado amoroso em até três dias. E aqui, essa pessoa já planeja te surpreender de uma forma benéfica, tá? Vai ser uma estrutura de estabilidade que você vai ter muito grande. Pra você que está casado ou casada, a pessoa que você está morando, está casada, essa pessoa vai te fazer uma proposta incrível, aonde vai transformar a vida de vocês, tá? Essa pessoa vai te surpreender de uma forma muito boa. Essa pessoa vai te surpreender. Algumas pessoas, essa pessoa vai querer casar de novo. Outras pessoas, vai ser uma viagem que essa pessoa vai te fazer proposta. pra cada pessoa é uma situação. Só que sim, vai ter essa proposta. Vai ser uma proposta que vai trazer o diferencial na vida de vocês, tá? Vai trazer aí uma modificação boa. Vai trazer uma movimentação agradável. Sete de espadas. Essa pessoa, hoje, eu falo pra você, ela vela ou ele, vem com mais compreensão, vem com ideias claras, vem sabendo realmente o que quer e o que deseja. E essa pessoa vem, não é por carência, vem porque está decidido ou decidida a viver o relacionamento de uma forma melhor. e essa pessoa vai te dar razão por muitas situações que você avisava, você falava. Essa pessoa acordou pra vida e por isso vai buscar o entendimento com você, tá? Você, você vai ter vitórias, tá? Aqui fala apenas pra você fechar a sua boca, parar de contar a sua vida pros outros, não deixar pessoas de fora se meter na sua vida. só você sabe o que é melhor pra você, não é amiguinho, não é amiguinha nenhum. Aprenda isso, tá bom? Sua felicidade é você que determina. Você que sabe o que você vai fazer, você que sabe o que é melhor pra você. A espiritualidade está trazendo pra você essa pessoa que tem essa proposta incrível que vai transformar a sua vida em três dias. E a espiritualidade fala pra você abrir os braços, confiar para que você não se arrependa depois, entendeu? E pra muitos de vocês que se separaram dessa pessoa ou essa pessoa se separou de você, hoje essa pessoa está muito arrependida ou arrependida e por isso que vai tomar a decisão. Pra você que está casado ou casada com essa pessoa, essa pessoa se arrepende de alguma coisa que fez em relação a você e não vai te deixar. E pra você que está conhecendo um alguém, essa pessoa não vai deixar escapar essa chance pra não se arrepender depois. É o que a Pombogira Cigana manda te dizer aqui pra você do cristal da cor rosa. Quero mandar o alô pessoal do Maranhão, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia. Pessoal de Campinas também participando em peso do canal. Pessoal de Florianópolis, Andaraí, Bahia. Eita, muita gente. vou revelar pra vocês o nome, o sobrenome e a letra do apelido da pessoa. Uma dessas cinco letras é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que todos os decks são preparados antes da tiragem começar, tá bom? Primeira letra do nome e do sobrenome ou do apelido. Letra I de Igor. Letra H de Igor também, ó. Letra J, letra K, E a última letra, a letra W. Uma dessas letras é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que dentro de três dias vai te fazer uma proposta incrível. Mesmo que não tenha saído o nome da pessoa que você pensou, não quer dizer que não seja pra você essa tiragem. Apenas são muitas energias, é uma leitura intuitiva, generalizada, coletiva. então adapte a sua situação. Mas, você pode também fazer uma consulta só com a sua energia, que é o mais indicado, ou participar da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Agora, a novidade, você faz a pergunta por áudio, tá bom? e a resposta é por áudio ou por gravação de vídeo, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor, quem é você? Fala pra mim. Vai começar os trabalhos coletivos do canal também, tá, pessoal? Muita gente pedindo pra participar dos trabalhos coletivos, e eu vou iniciar aí os trabalhos coletivos, tá bom? Tudo pra ajudar vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. O seu like é muito importante pra você ajudar o crescimento do canal. Pega esse vídeo, manda pro seu amigo, pra sua amiga, ok? Pra você que escolheu o cristal da cor azul, a energia da mesa é da pombogira cigana, uma pessoa tem uma proposta incrível que vai transformar a sua vida em três dias. Eu, Cigano Igor, com meu dom de cigano, vou revelar pra você a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Preste bem atenção. Coloque nos comentários a numeração 708 para você ativar essa energia na sua vida de prosperidade e de amor. Começamos com a carta Nove de Ouros. Nove de Ouros fala pra você que vem momentos favoráveis, vem notícias maravilhosas, a espiritualidade vai te surpreender. Sabe por quê? Você que tá vendo esse vídeo, você está de bem com você mesmo, você hoje sabe o que você quer. Você está positiva ou positivo. E com isso, você está no caminho certo pra alcançar uma graça. Por isso que você vai ter essa proposta dessa pessoa. porque você está se preparando e agora a espiritualidade vai fazer você conquistar o seu objetivo, tá? Você está com confiança e a confiança traz êxito. Você tá positivo ou positiva e por isso vai acontecer o que você quer. É a lei da atração entrando em atividade na sua vida, tá? Vejo você saindo de um tédio aproveitando uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Carta 4 de copas fala de mudanças, fala de oportunidades novas chegando e é o tema do nosso vídeo. Uma pessoa vai te fazer uma proposta incrível e a confirmação está na mesa de jogo. Por quê? Porque o baralho cigano revela pra você o que eu estou te dizendo agora nesse momento. A sua vida vai mudar meu amigo, minha amiga. Chega de chorar pelo leite derramado. vem mudanças benéficas pra você aí. Na carta 2 de espadas fala pra você não ter medo da proposta que vai ser feita. Não tenha medo pra você não se arrepender depois. A espiritualidade está conversando com você. A carta 4 de paus fala que seus planos vão dar certo. Vem a estabilidade que você tanto queria. Vem momentos felizes. A espiritualidade aqui está falando pra você e eu cigano Igor vejo você celebrando uma ocasião inesperada. Gente, vem felicidade, vem vitórias, vem recompensas, vem alegrias merecidas. A espiritualidade trazendo pra você que quer um novo amor, um novo amor. pra você que quer o amor do passado, o amor do passado. Pra você que quer manter o seu amor atual, você vai manter essa relação. A espiritualidade trazendo novidade pra você. A espiritualidade está de bem com você. Você está em harmonia com o seu lado espiritual. 10 de paus fala o seguinte aqui. Você estava carregando o mundo nas costas, nada dava a serra. Só sabe o que aconteceu? Você resolveu seguir em frente. Você resolveu se valorizar. Por isso, a espiritualidade agora traz o que você queria. Aquela pessoa em que você sente saudade, aquela pessoa que chutou a porta e falou que não voltaria. Agora que você resolveu se colocar em primeiro lugar, você vai ter notícia de alguém do seu passado querendo, sim, uma oportunidade com você e te fazer uma proposta que vai mudar a sua vida. Alguém está muito apegado a você e tem medo que você siga a sua vida e esqueça ele ou ela de vez. Por isso que essa pessoa vem. Quando você solta, você consegue o que você deseja. Quando você vibra uma energia de posse, de apego, uma energia de ansiedade, você afasta o que você quer. Ok? A espiritualidade fala que se você quer essa reconciliação, você vai ter reconciliação para quem teve relacionamento já com essa pessoa ou reconciliação daquela amizade que você tinha perdido. O importante é que a sua área amorosa vai andar. três de espadas. É uma carta que fala de escolhas. É, meu amigo, minha amiga, nada é fácil. Você vai ter que escolher o que você vai querer para a sua vida. Sabe por quê? A espiritualidade, Deus, não abriu uma porta. Abriu três portas para você. Você vai ter três, quatro situações diferentes. Sua vida agora vai andar. Você vai conseguir seus objetivos. Se você aceita o que está sendo falado, coloque 708 nos comentários. Ative a energia da prosperidade. Coloque 10, 15, 20 vezes. Ative essa energia nos seus caminhos. Salve Pombogira Cigana. É hora da virada, gente. É hora de você ter o seu sucesso. Eu sou o Cigano Igor e vou revelar com o meu Dom Cigano para você a letra das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Está preparada? Está preparada? Mesmo que não saia as letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É uma tiragem intuitiva, generalizada, coletiva. vamos ver? Primeira letra, letra X. Segunda letra, letra N. Terceira letra, letra R. Quarta letra, letra V. E a quinta letra, letra D. Uma dessas letras é do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que vai te fazer uma proposta incrível, que vai trazer uma transformação para a sua vida em até três dias. Se você gostou dessa tiragem, coloque três vezes o número 708 nos comentários, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal do Cigano Igor. Um beijo para vocês do fundo do meu coração. Beijo! Tchau!